Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio do HF Produtos e como vocês sabem muito bem, eu sempre trago os melhores produtos do planeta. É isso mesmo, pessoal. Eu trago aqui para vocês, que são fãs da Oakley, o Thumb. Exatamente. Fábio, o que você pode trazer para a gente sobre o Thumb? Ok, muitas pessoas que já conhecem das antigas sabem que em 2004 o Thumb foi considerado um dos mais maneiros, mais irados produtos, no caso, óculos com MP3 do ano. Exatamente isso mesmo. Para quem já sabe, ok, mas e para quem não sabe? E para o pessoal que é fã da Oakley, o pessoal agora, o pessoal mais novo que é fã da Oakley, e nisso o pessoal fica perguntando, Fábio, mas e aí, como é que funciona isso? Eu falei, é exatamente isso mesmo, pessoal. Esse foi um óculos que em 2004, vamos ver aí o design do óculos, que é bem legal, eu acho bem bacana. É um óculos que, para quem, no caso, nunca tinha visto Thumb, está vendo aí agora, que foi um óculos revolucionário, como eu mesmo já havia falado para vocês, que o Sr. Jim Janard, eles sempre faziam coisas revolucionárias, coisas muito à frente do tempo, e como ele é um designer e sempre procurava revolucionar o sistema da indústria em matéria de design e até matéria de equipamento, o Thumb foi, vamos dizer assim, um tipo de equipamento, vamos dizer assim, um óculos e um tipo de equipamento, que juntava, vamos dizer assim, o útil ao agradável. Você tem aí as lentes de plutonite, que são bem bacanas, que fazem uma perfeita filtragem dos raios UV ultravioletas, e você também aí tem um aparelho que é um MP3, inclusive é a patente da Oakley, é esse, digamos assim, esse óculos com MP3, que dá 6 horas de bateria, mas para as 6 horas de bateria, você tinha que carregar 3 horas. Bom, eu até digo para você que até é uma vantagem, porque hoje em dia você tem aí, vai, você tem algo que você carrega por 15, 20 minutos ou até 30 minutos para você ter mais 30 minutos de diversão, mas naquela época você carregava 3 horas para ter 6, então eu vejo que é uma coisa bem válida, né, e eu acho que fica bem bacana para você ter aí, olha, MP3 direto durante, né, músicas durante 6 horas direto, e o interessante é que ele tem várias versões, né, o de 256 a 500, a 500 megabytes, exatamente isso, e a velocidade de upload também era bem legal, para você for ver, naquela época de 2004, ter um USB de 2.0 era bem legal, inclusive para você poder baixar as músicas, é bem legal, inclusive aí tem até algumas fotos que eu mostro para você aí do senhor Jim Janardi usando o óculos, né, que foi super revolucionário, e o mais interessante, pessoal, é que eu sempre venho trazendo para vocês essa situação da Oakley, da inovação, eu sempre, digamos assim, posso dizer, bato nessa tecla para que vocês vejam que a Oakley, ela sempre trabalha com a inovação, se vocês acompanham os meus vídeos da Oakley e sabem disso, eu sempre trago para vocês informações de muitos anos atrás da Oakley, de quando ela sempre começou a atravessar e atravessou muito preconceito das pessoas, desde a época do Medusa Helmet, que até aqui mesmo nos Estados Unidos, foi chamado de peruca, inclusive fiz até alguns vídeos que eu falei sobre a peruca da Medusa, e muitas pessoas viram o vídeo e falaram ficaram rindo, e o pessoal falando, o Fábio foi chamando de peruca da Medusa, não é peruca da Medusa, é toca da Medusa, mas pessoal, aqui eles chamaram no começo de peruca, então para que vocês vejam que o estigma de muitas coisas, eles tiveram que lutar por muitas coisas para ter uma mudança de comportamento, para que as pessoas pudessem entender aquele produto revolucionário daquela época, exatamente isso mesmo pessoal, mas é isso aí, e no mercado, o Thumb, ele está numa média de 250 dólares a 350 dólares, dependendo aí de qual você quer, você quer o de 256 e o de 350, e também tem uma versão também que é, parece de 1 tera, se eu não estou me enganado, mas é mais ou menos isso, se vocês forem procurar hoje o Thumb, ele está aí no Ebay, não garanta a originalidade de cada um, mas para o pessoal que é fã e conhece, vai saber muito bem o que eu estou falando, bem legal isso, né? Então é isso aí pessoal, isso aí foi um breve relato do Thumb, para vocês que curtem, com as imagens aí do Sr. Jim Janard, que eu achei bem interessante mostrar para vocês, né? Porque ele curte muito bem essas coisas bem descoladas, e simplesmente o cara é um paita de um designer, né? O cara fazia milhões, trilhões de coisas que muitas pessoas até riam, caçoavam e poderiam fazer o que for, mas o cara, ele é fera, ele conseguiu superar, inclusive, se você for ver direitinho, tem uma, vou botar uma outra imagem para vocês verem, de alguns aparelhos que mostram a posição de cada aparelho, tá? Devido à preferência das pessoas, muito legal isso, né pessoal? Bem bacana. Então é isso aí, então você vê a preferência aí do pessoal pelo Thumb e outros MP3 que tem ou tinha ou tem no mercado, ok pessoal? É isso aí, queria agradecer mais uma vez, vou ficando por aqui com os melhores produtos do planeta, e até a próxima pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.